As mulheres, mulheres! A CIDADE A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal.